Deus é a fonte de sabedoria, e quem é humilde de coração recebe a direção e instrução do Todo-Poderoso e a própria sabedoria se curva e conduz ao oleiro sua petição. E em oração, a sabedoria diz Meu rei, venho a ti em favor da humanidade, humanidade essa que está a viver de enganos e seduzidos pela mentira. Estão se moldando a imagem e semelhança do inimigo de todos eles, o inimigo da humanidade. O ser humano nasce com uma natureza boa ou neutra, e os homens que criam esses nascidos o corrompem, permitindo que o mundo os eduque de maneira fria e muito cruel. Esses nascidos precisam de muitos reparos, pois o mundo os educa de modo a despertarem seus instintos mais sombrios, perdem a liberdade de raciocínio geral e ficam aprisionados em uma prisão sem grades. Altíssimo Senhor meu, que me fez existir no mundo dos homens ouça-me, os que foram levantados do barro, me usam como bem querem, Devo obedecer a quem me tem, sejam bons ou maus, devo servir sem questionar. E devo dizer que estivemos nos reunido eu, a sabedoria com a inteligência, o autoconhecimento, a elegância, o aprendizado, a dedicação, a determinação, a perseverança, a persistência, a intelectualidade, a intimidade, a insistência, e outros irmãos e irmãs que fomos feitos a existir no mundo humano. E devo dizer Senhor nosso, o único Senhor que tudo sabe, tudo vê e tudo pode, Senhor onisciente, onipresente, onipotente. Digo que estamos todos apreensivos quanto ao futuro dos seres que criaste a sua imagem e semelhança, porquanto, vemos diariamente cada um que nos tem em si mesmos, nos escravizando em fazer as belvontades daquele que hoje é derrotado, anjo perverso, o decaído que habita as trevas e que coexiste com os mortais. Esse perdedor tem corrompido o ímpeto de todos que estão desapercebidos das ações maléficas desse ser bestial. Meu Senhor, as fontes que o tal príncipe, não é digno de que eu mencione seu nome, esse mesmo em pessoa, se utiliza de sua própria anterior personificação, quando então existia nele beleza e um poder, que outro não tinha. Sim, meu Senhor e meu Rei, e a sedução não anda mais em nossa companhia. Ela se corrompeu e aliou-se aos que amam e praticam maldades no mundo em busca de riquezas que o ladrão vem e rouba. A sedução está a fascinar, encantar os mortais que ainda adormecem em falta de compreensão, de entendimento e discernimento das coisas que lhes ocorrem. A sedução está fazendo uso do nosso irmão, o conhecimento em um sentido pejorativo, atraindo os humanos para o mal. A sedução se coloca no terreno interpessoal ou no terreno dos mortais. Assim como as pessoas a procuram, no seu dia a dia, seduzir seus interlocutores é muito fácil. Apresentar a eles qual a maneira mais fácil de viver e melhor qualidade de vida fantasiosa que eles podem ter. A sedução faz acontecer em forma de ilusão. Senhor meu Deus, também as propagandas de tudo que o dinheiro pode comprar tem levado os mortais a ouvir a sedução e ela faz muito uso desta arma para induzir as pessoas já sem visão ao consumo desnecessário e vicioso, as condenando ao desequilíbrio mental em todo o período de suas curtas vidas. No discurso informal da sedução, o termo que ela mais usa é geralmente o caos amoroso, envolvendo atitudes específicas para o estabelecimento de relacionamentos interpessoais, inclusive através do uso de linguagem corporal. Essa linguagem corporal encontram-se explícitas no dia a dia até mesmo das crianças em jogos de violência, terras sem sentido, crianças que buscam comprar poderes que elas mesmas nem possuem o domínio do conhecimento em si mesmas para utilizarem. Guerreiros e belas guerreiras são postos como grandes heróis e heroínas. O inimigo deles os faz crer que isso é bom e que é correto. Qual o futuro dessas inocentes crianças? Que tem como herói a transmutação da beleza, em trevas, não possuem noção de que por trás dessa beleza se esconde um mal muito antigo que eles desconhecem. E essas crianças servem a esse que é príncipe traidor nesse plano terreno sem saberem. Nos dias terrenos, acreditam em tudo menos do que é correto crer. Nós sabemos de tudo o que eles teorizam. Temos certeza da existência de tudo e de todas as coisas que estão diante dos olhos e das coisas ocultas que os mortais ainda não estão preparados para saberem. Os mortais pagam para que sua vida se acabe de um instante para outro. São treinados e condicionados secretamente à vista de todos. A se odiarem, se detestarem, são como crianças e agem igualmente a uma criança perigosa. Essas criações que vieram do pó se deixam levar pelas ações enganosas do príncipe decaído e destituído do reino dos céus. Esse que antes em tempos muito além do conhecimento do homem tinha virtude e beleza em si mesmo. Um belo guerreiro que foi consumido pela própria vaidade e acabou por corromper. Há muitos anjos em sua casa, no reino dos céus. Mestre dos mestres, senhor dos senhores, perdoa. Eles não têm noção do que fazem. Agem como crianças que ainda são amamentadas. A sedução afirma que toda neurose surge a partir de um trauma e ela juntamente com o caos tem causado muitos traumas. Na humanidade, despertaram os terremotos, os maremotos, as águas que enchem em todos os lugares, as chamas ardem nas florestas, acordaram vulcões, a terra se racha em muitos lugares, o ego humano se tornou torpe e muitos tolos lançam aos sete ventos todas as ações ruins que recaem sobre a terra e priorizam não dar as soluções e sim manter vivo o valor dado ao caos e se beneficiam. Das atrocidades e sofrimento dos que não têm onde se abrigar das devassas atitudes de quem ama e pratica o mal. Senhor de tudo e todas as coisas, eu, a sabedoria, venho à sua presença, mediante a tantos testemunhos, clamar e interceder em favor daqueles que nasceram do pó, os que alimentam a nossa fé, venho diante de sua pessoa divina, fazer essa oração, ouve-me ó Deus, que vivo é, atendo ao clamor desta que é tua serva, sou eu, a sabedoria, porquanto, creio que o Senhor possa vir a olhar por esses pequeninos, que foram feitos um pouco menor que os próprios anjos. Peço-te agora em nome de teu Filho que se entregou à morte e que vive para sempre, que venha fazer acontecer o impossível na vida de quem o meu Senhor levantou do pó. Fazei justiça ao pobre e ao ófão, justificai o aflito e o necessitado. Livra o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do outíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tens em tuas mãos todas as nações, abriste o mar vermelho, derrubaste as muralhas. Deus que fez um morto de quatro dias levantar da morte e que fez paralíticos voltarem a andar. Tenho essa causa impossível e deixo-a em tuas mãos, e pela fé que pertence aos homens, creio que concluída está essa causa. Em nome de Jesus Cristo teu único primogênito e verdadeiro Filho. Deus responde. Sabedoria ouça-me. Eles se esqueceram da palavra de ânimo que dirigia a eles, que os aceito como filhos. Então disse, sou o que sou. E tão somente sou. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe, com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele, a quem aceita como filho. No final tudo dará em Deus. Tenham paciência. A paciência está ligada à compreensão e perseverança na fé. Acreditem na palavra de Deus e perseverem em seu caminho, mantendo a paciência, pois, no momento certo será recompensado com coisas boas, e receberá cada um o seu prêmio, o seu galardão. Assim seja na vida de quem crê. Música Música Amém. 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 Amém.